Oi gente, então dando continuidade às dicas para decoração de Natal Hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias para usar na árvore fugindo da tradicional bola E como sempre eu procuro coisas que eu tenho em casa para ficar fácil de fazer É só usar a criatividade e ver o que a gente pode usar Porque a gente não precisa necessariamente só pendurar bola e sino numa árvore Então vou mostrar para vocês as coisas que eu fiz Para começar eu vi no Pinterest um anjinho assim Só que ele é feito, era feito com um clipes, um clipes chamado clipes borboleta Que eu nem sabia que isso existia E eu resolvi improvisar com clipes normal e fiz esse anjinho O que é que a gente vai precisar? De dois clipes Dois clipes Um pedacinho de fita e uma bolinha Então o que é que a gente faz? A gente prende um clipes no outro assim E deixa no ângulo certinho Aí vem com a fita Dobra assim Passa aqui por dentro dos dois clipes E agora eu vou pegar essas duas pontinhas E vou enfiar nessa bolinha Pronto! E aí a gente tem um anjinho de clipes para pendurar na árvore A segunda ideia é uma ideia bem bobinha Mas que eu achei muito legal Nem sei se vocês vão gostar Mas eu fico inventando coisas O que é que eu fiz? Eu fiz umas trouxinhas de... Até eu dou risadinhas As invenções bestas, viu? Ai meu Deus do céu E se eu fico olhando tudo que eu tenho em casa O que é que eu posso inventar para pendurar na árvore E como a minha árvore vai ser uma árvore diferente Eu precisava de coisas levinhas Então eu fiquei procurando coisas leves Isso aqui é uma bolinha de tecido Ai gente, eu achei tão fofinha Não é bonitinha? É uma trouxinha, um presentinho, uma bolinha, qualquer coisa E olha como ela é simples de fazer Uma bola dessa de algodão Um tecido redondo Aí coloca a bola aqui dentro Junta as quatro partes Essa vai ficar até mais bem feitinha Aí pega uma borrachinha Passa aqui para fechar Pronto E essa ficou bem feitinha Aí vem com uma fitinha vermelha Sei lá, de qualquer cor que vocês queiram usar E amarra aqui Pronto E aí fica um enfeitezinho É um enfeite, gente É um enfeite de Natal É que não é um enfeite Bem Então Trouxinha de tecido para enfeitar a árvore Uma outra ideia é Pega um círculo De qualquer papel De qualquer papel Nesse caso aqui eu usei papel cartão Forrei com papel contact Do lado Do outro lado Fiz um furinho E aí Olha como está ventando E aí passei Passei uma fitinha Nessa parte de papel contact Você pode escrever o que você quiser Você pode botar palavras legais Você pode botar o nome das pessoas Da sua casa O nome dos amigos Você pode escrever o que você quiser Por exemplo Eu vou escrever nesse aqui Paz Pronto E aí pendura na árvore Um outro Eu vi também no Pinterest Resolvi fazer É isso aqui Um enfeitezinho De papel Eu peguei o papel E cortei em tiras São Uma tira menor Duas tiras Um pouquinho maior E duas tiras Um pouquinho maior Então são três tamanhos Está vendo Aí A gente coloca A grande A pequena E a do meio Depois A pequena E a grande Então fica Um sanduíche Estou colocando Um rebite Mas vocês Podem Grampiar Vocês podem Costurar O que vocês preferirem Tá E se é legal E se é legal E se é legal Esse é muito melhor Do que aquelas Troxinhas Com certeza Esse eu gostei O outro É baseado Nisso também É uma bolinha Feita de tirinhas Ela também Ela também Fica muito fofinha Seis É Seis Coisinhas Seis tirinhas Com furo Do lado Um furo Do outro E esse tamanho Aqui Vocês que decidem Eu cortei Com Dez centímetros É dez Por dois Isso aqui É dez por dois Aí o que é que a gente Vai fazer Uma linha Dobrada Assim Ó Aí você Pega Uma Continha Mas Dá um nó Aqui na ponta Eu tô usando Conta Você pode usar É Botão Pode não usar Nada Ó Coloca Aqui Coloca aqui Passa Pro outro Lado Mede Mais ou menos O tamanho Que vai ficar Coloca Outra Continha E dá um nó Olha Como fica Lindo Então Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Tipos de enfeites Que eu mostrei Pra vocês E tem um outro Que é Sei lá Que eu resolvi Inventar Que é este Enfeite Deixa eu botar O papel Que é este Enfeite Este Enfeite Assim Vocês vão Entender Pra que é Que eu quero Ele Tá É que na minha Árvore Precisa que seja Tudo Coisa Leve Então Como foi Que eu fiz Isso Eu peguei Uma forminha De cupcake Dobrei No meio Depois Dobrei No meio De novo Depois Dobrei No meio De novo E aí Fiz uns cortes Aleatórios Assim Fiz uns cortes Assim Ó E depois Que eu fiz Esses cortes Que eu abro Ela fica Assim Aí o que é que eu fiz Eu peguei Uma tinta Dourada Essa é Essa é a Ouro rico PPA Metal Trocolors Mas pode ser Qualquer tinta Dourada Que você tenha Um pincel Durinho E passei E passei Vou mostrar Passei Tinta Ao redor Sem pintar Só pra dar Um reflexo Dourado Peguei Dois Negocinhos Só pra segurar A linha E ela não Rasgar E coloquei Aqui E aqui E pendurei De uma linha E depois Eu vou mostrar Pra vocês Onde eu vou Colocar Eu achei Que ficou Bem legal Pra minha Proposta De coisas Leves Ficou Bem bacana E aí Gente É o seguinte Vocês Não precisam Fazer Exatamente Como eu Tô fazendo Na verdade Com esse vídeo O que eu tô Querendo passar Pra vocês É que vocês Podem aproveitar As coisas Que vocês Têm em casa E fazer Uma árvore De natal Diferente Se não Tem bola Se não Tem árvore Se não Tem nada De enfeite De natal Inventa Uma árvore Nova Não precisa Ser aquela Árvore Tradicional De bolinha De pinheiro Verdinha Toda enfeitada Vocês vão Ver No próximo Vídeo Como é Que vai ser A minha Árvore Bem diferente E que eu Não usei Nada Das coisas Tradicionais Então Use sua Criatividade Se você Fizer Alguma Coisa Diferente Manda Pra mim Que eu Quero Ver Tá bom Um beijo Bem grande Pra vocês E tchau Tchau Opa 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 Esqueci De dizer Clica Em Curtir Não esquece Curtir Beijo Tchau